Oi, vamos desenhar uma garota, veja aí as marcações, vamos fazer marcações, primeiro um círculo, depois eu divido no meio, observa aí o passo a passo. Música 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 Agora eu começo a desenhar, eu posso desenhar mais forte com lápis ou com uma caneta. Eu já quero aqui deixar um recado, se você deseja desenhar seus personagens, animes, eu vou deixar o link de como desenhar certo curso de desenhos de animes, vou deixar embaixo desse vídeo o link, depois você pode conferir. Música 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 Eu espero que tenham gostar, eu espero que tenham gostar, eu espero que tenham gostado do desenho, eu espero que tenham gostado do desenho, e o link do curso de como desenhar anime vai estar embaixo, certo? Como desenhar personagens. Música Música